Me dá a imagem, vai, 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 você vai vendo a polícia vai entrar num cativeiro onde uma menina de 13 anos, 13 anos vem sendo mantida, vem sendo mantida Repara, a irmã dela, a irmã de 16, foi quem, ó, cuidado com o cachorro aí moço Você vai entrando, o sujeito mantém a garota de 13 anos em cárcere privado A polícia vai procurar, a reportagem chegou, põe no cidade Era nessa casa bagunçada, suja e sem ventilação, que adolescente de 13 anos era mantida em cárcere privado A polícia monta uma operação para encontrar o cativeiro de Undiaí, interior de São Paulo O vídeo mostra o momento em que os militares entram por uma viela estreita e sobem o morro por uma escada, até chegar na casa em que a vítima estaria Eles encontram as portas abertas e entram com cuidado, à procura do suspeito Todos os cômodos são revistados Ainda assim, o criminoso consegue fugir pelo telhado O policial tenta alcançá-lo, mas já é tarde Nós encontramos ela dentro de um quarto, estava aparentemente tranquila O local era literalmente sub-humano O rapaz, com a chegada da polícia, quando ele visualizou a equipe policial Ele fugiu pelos fundos, pulando o telhado dos vizinhos E a gente não conseguiu capturar A polícia chegou até o local depois de receber uma denúncia do Conselho Tutelar A vítima, que morava em Jaguariúna, junto com a família Tinha fugido de casa no dia 4 de outubro, junto com a irmã mais velha As duas passaram por diversas cidades Até que aqui em Jundiaí, a adolescente de 13 anos se apaixonou por um rapaz conhecido como Fogaça Os três passaram a morar de favor nessa casa A dona do imóvel nega que as garotas tenham sido sequestradas E conta que a adolescente reclamava do tratamento que recebia da mãe Ela pediu o abrigo Ela começou a namorar um dos rapazes que moram na minha casa E ela veio pra cá, ela ficou aqui Simplesmente isso, ela não foi sequestrada nem nada Ela ficou aqui na minha casa Ela falou que a mãe dela judiava dela, batia nela Já chegou a arrancar sangue da coitada menina Eu fiquei com dor e acolhi na minha casa A garota confirmou pra polícia Que morava aqui em Jundiaí por livre e espontânea vontade Só que na semana passada, a irmã dela resolveu voltar pra casa Chegando em Jaguariúna Os pais já tinham procurado a polícia E registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento das filhas A irmã mais velha foi chamada pra depor E em depoimento, contou pra polícia que quando decidiu ir embora Fogaça, o namorado da irmã mais nova, obrigou a adolescente a ficar Ela falou pra polícia que não estava sendo obrigada a estar lá na casa Porém que ela queria voltar pra casa Nós suspeitamos de que ela estava sofrendo algum tipo de ameaça O pai cuidou bem dela, mas a mãe judiava dela Brigava dela por causa das outras irmãs Então ela fugiu de casa E a irmã dela quando voltou pra casa, não levou ela junto? Ela não quis ir Ela não foi, ela não quis ir Ela falou assim, você quer ir embora, você vai, eu vou ficar E ela ficou na minha casa Ela andava o balcão inteiro aí, jamais foi serpestrada A dona da casa prestou depoimento na delegacia E foi liberada A adolescente foi entregue ao conselho tutelar de Jaguariúna A polícia tenta identificar o suspeito Ele vai responder por cárcere e estupro de vulnerável Já que a menina tem 13 anos Ela não sabe o que é melhor pra ela e não tem ainda o poder de decidir O que é melhor pra ela E não somente cárcere privado, como também estupro de vulnerável E o desaparecimento de pessoa